A gente já começa o clipe com ela fazendo a pose evangélica, mas não vou criticar fé de ninguém. Eu tava ontem de noite no WhatsApp trocando possíveis nudes e aí de repente eu recebi a notificação, né, na verdade de mandar uma mensagem que tinha vazado o clipe dela. Eu fui ver pra ver se tinha alguma coisa interessante, né, pra comentar pra vocês. E até agora eu tô procurando, né, porque eu não achei. O clipe se passa durante o dia e temos nas cores das roupas as cores do reggae. Não sei o que tem a ver. Eu tinha achado um pouco estranho, mas eu disse, tá, vamos lá, né. Até que apareceu aquela cantora brasileira, a tal da Nikita, alguma coisa assim. E de repente eu fiquei olhando assim e disse, filha, você tá confortável nessa posição? Porque eu acho que te obrigaram a ficar assim. A mulher tava toda torta segurando um jacara de gelo e eu só olhando, né. E eu mal podia esperar pela cilada, porque eu sabia que ia ter. Então, quem assistiu Buri da Jennifer Lopez com ela, já sabe que ela tem essa tendência a prostituir os artistas latinos. Não tô dizendo que a Nikita é prostituta, nada disso, não me entendam mal, tá? Eu só fico olhando porque eu já fiz feat com vários artistas e eu nunca peguei no shibiu de ninguém. Às vezes eu acho que como eles pegam os cantores latinos, eles tão sujeitos a qualquer tipo de coisa. Porque eu nunca vi a Nikita, eu assisti os clipes dela, ela nunca vê ela pegando shibiu de ninguém. Alguém sabe me dizer se isso é normal lá no Brasil? E quando a câmera se afasta, a gente percebe que não só tem duas jacaroas, tem vários deitados, né. Não tô dizendo que é plágio, talvez seja referência ou alusão. Mas eu já vi isso em algum clipe até meu, né? Eu fui fazer uma análise de exibições e percebi que a Nikita é mais famosa, é mais famosa do que a Iggy. A Iggy tem menos exibição, a Iggy tem menos clipes e etc. Então, tipo, ela fez porque ela quis. Porque, tipo, se ela sai do Brasil, né, sai do Brasil, chega lá nos Estados Unidos e diz assim, passa a mão na minha xereca nessa cena. Diga, eu não quero passar a mão na sua xereca. Mas eu acho que o brasileiro, ele tem medo de ser reprovado porque, né, ah, é desumilde. Então ele pega na xereca. Aí eu fui dar uma olhada na letra e diz, luz verde, luz vermelha, luz amarela, interruptor. Que porra é essa, minha gente? Mas pelo menos elas ganharam bastante dinheiro com o mexan que elas fizeram dos cheetos, né, gente? Ao menos tivemos duas aves brasileiras. Por essa cena fica muito explícito quem é ativo e quem é a passiva da relação. Deixa eu mostrar aqui, vai que eles me dão um dinheirinho também, né? E a Nikita não canta quase nada, coitadãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Fora Temer.